Oi pessoal, eu sou a Renata Castilho, essa é a Camila Bussiani e nós somos a RCB Arquitetura. Sabe aquela cama de hotel maravilhosa que sempre te chama para atrasar uns 5 minutinhos? Hoje nós vamos te ensinar como replicar ela em sua casa em 7 passos. Vem com a gente! Estique por completo seu lençol de elástico e para garantir o efeito impecável é só dar uma ajudinha com as mãos. Para deixar a sua cama mais perfumada, nossa dica é borrifar uma água perfumada em cima do lençol. Depois do lençol colocamos o sobre-lençol e por cima do sobre-lençol colocamos o edredom, sempre esticando e finalizando com a ajudinha das mãos. A colcha pode ficar bem esticada até a cabeceira da cama ou levemente dobrada até a metade da cama. Caso você escolha dobrar, o próximo passo é virar o edredom para cima para acompanhar essa dobra. Nos hotéis, as camareiras envelopam as colchas no colchão e se sua colcha for mais longa, não tem problema. A cama clássica de hotel contém dois travesseiros e duas almofadas. As almofadas chegam para trazer alegria e uma cara de casa à sua cama. Aqui, para nós, quanto mais melhor. Você pode se inspirar nos tons do seu quarto, cabeceira ou roupa de cama na hora de escolher as cores de suas almofadas. A peseira finaliza com chave de ouro qualquer cama. Ela não precisa necessariamente ser de algodão como o restante da sua roupa de cama. Brincar com as texturas como tricô, crochê ou até um pelo sintético pode adicionar um Q a mais de aconchego no seu descanso. E como cada pessoa tem o seu estilo, separemos alguns modelos aqui na Trousseau para colocar o nosso How To à prova. Até a próxima!